No ar, favoritos de maio E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês quais foram os meus favoritos de maio em todas aquelas categorias que a gente ama Então se você curte os meus favoritos, não esquece de clicar muito no gostei e de já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito porque estamos rumo aos 100 mil Então me dá essa força se você ainda não estiver inscrito E vamos começar logo pra esse vídeo não ficar longo porque maio foi um mês maravilhoso e vocês já sabem a minha teoria de que quando o mês é bom, favoritos é recheado Então vamos lá que tem muita dica boa pra compartilhar A primeira delas é o melhor filme que eu assisti em maio e com certeza foi Eu Não Sou Um Homem Fácil Foi recomendação de vocês, inclusive, no meu último vídeo de favoritos Ele tá disponível na Netflix e basicamente conta a história de um cara que é um machista convicto e um belo dia ele acorda e o mundo tá totalmente ao contrário É como se fosse um mundo matriarcal, sabe? Ao invés de patriarcado Ele sente assim, na pele, muitas das coisas que nós mulheres somos submetidas diariamente Então é um filme muito legal Ele tem essa temática, né? Que é um pouquinho pesada mas trata de uma maneira bem leve É bem cômico, assim Tem umas coisas que dá pra gente se divertir que dá pra rir bastante E eu super recomendo que você assista ele e inclusive que você assista com alguém que ainda tenha pensamentos meio retrógrados, meio machistas que eu acho que é uma ótima pedida Nesse vídeo eu também vou recomendar pra vocês um canal inteiro ao invés de falar só de um vídeo que foi um canal que eu assisti bastante em maio que se chama Resenhas da K É um canal secundário da Karen Bacchini, né? Que é aquela youtuber já super famosa aqui no YouTube Eu gosto bastante do trabalho da K É uma das primeiras meninas, assim, que eu comecei a acompanhar aqui na internet E esse segundo canal dela que é um canal focado só em resenha com vídeos mais curtinhos e objetivos Eu gostei muito, principalmente porque vocês sabem que eu sou a pessoa da composição, né? Eu gosto de saber da composição dos produtos e ela faz isso sobre itens, né? De maquiagem, assim, sobre cosméticos Então é muito bacana É um canal que tem muito conteúdo e acho que vale muito a pena, assim, conhecer se você curte falar sobre maquiagem de uma maneira um pouquinho diferenciada, né? Ela fala muito se o produto faz bem pra pele se de fato aquilo vale a pena em termos de custo-benefício abordando bem a questão dos ingredientes, né? Da fórmula Então é um canal que eu amei conhecer e eu acho que eu já assisti todos os vídeos dele, assim, só em maio A música de maio, eu dei spoiler, né? Lá nos stories do Instagram é Bora Dançar, da Flora Matos Tô viciada nessa música Ela é muito boa pra dançar pra ouvir, assim, pra dar um ânimo, sabe? Quando você tá desanimada Eu gosto muito de colocar a Bora Dançar pra lavar a louça, arrumar o quarto fazer essas coisas, assim, sabe? Chatinhas do cotidiano porque ela dá, assim, um gás Eu fico super felizinha quando eu ouço ela Neste mês temos um blog pra indicar pra vocês É o blog da Gabriela Ganen Ela é minha chará, né? Como vocês podem perceber E a Gabi era do time do Starving que é um blog também que eu consumo há muito tempo, né? Era a Gabi, a Mandy A Gabi hoje em dia tem um blog solo Ela é consultora de estilo E o blog dela tem muito conteúdo, assim Eu gosto muito Ela fala sobre visagismo Tem uma coluna, assim, no blog dela que eu curto bastante Que eu acho que o nome é Se esse cabelo fosse o meu Ela pega fotos de famosas, né? Que fazem modificações no cabelo E dá uma sugestão Ela usa o Photoshop e mostra como ficaria melhor Então também é um blog, assim, que tem muito conteúdo Muita dica de style E eu curto bastante Minha roupa favorita de maio foi um vestido que eu usei no casamento de uma amiga Que foi bem no comecinho do mês E vocês elogiaram bastante esse vestido Que é esse daqui Eu queria uma roupa que fosse, claro, arrumada Porque era um casamento de pessoas bem especiais pra mim Mas eu queria que fosse uma coisa mais low, assim Eu queria um vestido estampado Que trouxesse alguma leveza O casamento foi um local, assim, que foi do lado da praia Então eu não queria nada com muito brilho Ou com uma cor muito cheguei E aí eu comecei a procurar, assim, com alguma antecedência No Enjoei Eu peguei uma vez essa dica da Carol Burgo Que ela tinha comprado um vestido maravilhoso Pra ir num casamento no Enjoei Vestido de festa é uma coisa que é muito cara Principalmente se você procurar Um vestido com tecido diferenciado Com corte bacana E que raramente você vai usar, né? Eu provavelmente vou demorar muito pra usar esse vestido de novo Até porque vestido de festa é uma coisa que fica um pouco marcada, né? Eu não sou daquelas que só usa uma vez e descarta Longe de mim Mas eu realmente acho que não é uma peça que vale você investir Tanta grana, assim, porque você não vai usar muito, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi com a Thaís Farage Então eu comecei a olhar com certa antecedência no Enjoei E um dia eu me deparei com esse vestido Que é da Agilita É uma marca que eu adoro, mas que é caríssima E ele é um vestido todo de seda Que tem uma barra de renda Ele tem um corte super diferenciado E tem essa estampa que eu achei linda Achei que casou muito bem E com certeza foi minha peça de roupa favorita de maio Então fica essa dica pra vocês Se vocês quiserem procurar um vestido de festa Dá uma olhadinha no Enjoei Ou em Brechóis Online Porque vale a pena Muitas vezes o vestido é usado só uma vez Tá novinho e folha Como é o caso do meu E eu paguei bem barato Se eu não me engano Ele custava R$350 Eu fiz uma oferta lá no Enjoei Que você pode colocar quanto você pagaria E arrematei ele por R$200 Mais frete Então valeu super a pena E agora eu vou falar de um acessório Na verdade um sapato Que foi um verdadeiro achado Não foi nem meu Foi minha mãe que fez esse achado Foi numa loja aqui em Niterói Que se chama Papera Shoes E se eles estiverem em loja online Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações Ela encontrou essa galocha lá Por míseros R$50 Acreditem se quiser Eu gostei muito Galocha é maravilhoso Pra andar na chuva Você pode ir pisando Ela exposta tudo E eu amei Achei que foi muito barato Só R$50 Uma galocha bem estilosinha Como essa Então foi o maior achado Assim de maio Agora vamos falar dos cosméticos Dos produtos de beleza A gente já tá quase acabando o vídeo E quem assistiu a resenha Desse produto que eu vou falar agora Já sabe que ele estaria No meu vídeo de favoritos em maio Tô falando do Lágrimas de unicórnio Da Cat Make Esse olhinho embelezador Que é um produto bem multifuncional Tem várias formas de uso E eu curti muito Com certeza foi o meu produto Favorito de maio E de cabelo, gente Não poderia ser outra coisa Se não a linha Seda by Raiza, né Eu trouxe aqui meus dois produtos Favoritos da linha Pra representar Que é o condicionador Que com certeza É o meu maior favorito de todos Na resenha também Eu falei pra vocês Não sei se ela já foi ao ar Se já tiveram ido Eu deixo aqui no box Informações Se não, ela tá pra sair Mas o condicionador É meu item favorito da linha E o creme de pentear Que é maravilhoso E me rende ótimos Day afters Inclusive o cabelo de hoje, né Que é um day after Utilizando esse creme de pentear E pra finalizar esse vídeo Na categoria aleatórios É claro que foi a minha coisa favorita de maio Até porque foi bem caro, né gente Mas é o meu MacBook Air Eu finalmente comprei um MacBook Era um desejo antigo Que eu tinha certeza Que ia facilitar muito o meu trabalho E de fato já tô vendo os resultados De ter feito esse investimento Esse é o computador da Apple Ele é bem caro E eu comprei o modelo mais simples, né Que é o MacBook Air Mas ainda assim eu paguei bem caro nele Eu sei que tem muita gente curiosa E eu não tenho o menor problema De falar sobre isso Então eu paguei 3.800 reais Que é um preço super alto Mas nem se compara ao preço Que ele é vendido aqui no Brasil, né Que é quase o triplo disso E eu vou deixar aqui no box de informações O link do vendedor Eu comprei pelo Mercado Livre Chegou super rápido Bem embalado É um produto original Que tá em perfeito estado Então ele é lindo, maravilhoso Super rápido Eu tô apaixonada por esse produto E se você tiver afim De comprar um MacBook Air Fica a dica Que é uma ótima Comprar pelo Mercado Livre Esses foram meus favoritos de maio Agora eu quero saber os seus E não esquece de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal E eu te vejo na próxima Tchau